SOS São Paulo, ciclistas reclamam do risco de acidentes em ciclofaixa da Avenida Rebouças, que conecta ao centro, à zona oeste da capital paulista. A reportagem é de Luiz Guerra. SOS São Paulo São Paulo pede socorro. Principal via que liga a região da Avenida Paulista com a Marginal Pinheiros, a Avenida Rebouças tem duas faixas de rolamento para veículos em geral e corredor exclusivo para ônibus no canteiro central. Ciclistas pedem socorro. À direita, existe uma ciclovia, um pouco mais de 3 quilômetros de extensão. E após o recapiamento da Avenida, a faixa exclusiva para bicicletas ficou mais estreita, levando perigo para os ciclistas. Um telespectador da Jovem Pan fez a denúncia através do e-mail sos.jovempan.com.br Bruno Silva é entregador e vem sofrendo com essa situação do estreitamento da ciclovia. Em termos, a ciclofaixa ajuda um pouco, mas depende do lugar. Que tem lugares que eles já juntaram com ônibus de estacionamento, então fica mais difícil para a gente. E tem montoteiro também que não respeita, cara que não para no meio da ciclofaixa, então a gente tem que, às vezes, entrar no meio da rua e sofrer acidente. E ainda estou dentro da ciclofaixa. Então tem gente aí que ainda mesmo com a ciclofaixa não respeita a gente. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informa que, abre aspas, A Companhia de Engenharia de Tráfego, ACT, esclarece que não há alterações no projeto original de implantação da ciclofaixa da Avenida Rebouças. As dimensões projetadas para resinalização são as mesmas existentes no local antes do processo de recapiamento. Uma equipe fez vistoria em toda a extensão da ciclofaixa nos dois sentidos e verificou que três trechos ao longo da via deveriam ser readequados na altura do Hospital das Clínicas, João Moura e também Avenida Henrique Chalma. As correções já foram efetuadas e a conclusão da sinalização, incluindo ampliação de taxões e taxas, já foi iniciada. Segundo dados da CET, antes da pandemia, a Avenida Rebouças era a via com pior trânsito da cidade, o que torna ainda mais intensa a disputa por espaço entre carros, motos, ônibus e bicicletas. Cadê nossas autoridades? Nossos microfones esperam respostas.